Livro de Gênesis capítulo 34 Diná e os Siquemitas Certa vez Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquem. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai, peça a esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquem havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como os seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquem, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquem havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse, o meu filho Siquem está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquem havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim, não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquem concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquem era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquem foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios e disseram aos moradores da cidade, Essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquem e foram circuncidados. Amor e com o seu filho Siquem Amor 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 Amor